E pra finalizar essa aula, eu gostaria de colocar aqui dois materiais já que estão aplicados no nosso modelo aqui, vou mostrar pra vocês, 3D, que é esse painel aqui, ó, o painel metálico, que tá nos dois lados, tá? Pra isso, eu preciso, ele fica aqui e esse outro fica aqui, tá? Então, pra isso eu preciso vir aqui na planta baixa e eu preciso criar uma divisão aqui, ó, porque essa parede é uma parede inteira, se eu quiser aplicar o material aqui, eu preciso fazer o que? Eu preciso separar e pra isso eu vou utilizar aqui o dividir, tá? Eu vou pegar esse dividir aqui, dá um picote aqui e ele dividiu. Pra cá é uma parede e pra lá é outra parede. Novamente, eu vou pegar o machadinho aqui, vou pegar aqui, pra cá é uma parede e pra lá, opa, não foi, de novo, machadinho, aproxima aqui, pronto. E agora, ele dividiu essa parede em dois pedaços. Então, eu consigo colocar material nessas duas paredes, tá? Então, vamos criar aqui a superfície. Vou pegar esse novo aqui, ó, branco polido e vou colocar aqui chapa metálica. E vou duplicar. Posso colocar aqui um fundo que imita madeira. Pode ser qualquer um. Vamos colocar esse aqui por enquanto. Aí você vem aqui em listar e vai buscar a biblioteca que eu separei pra vocês, ó. É um painel e chapa de madeira. Mas não é madeira não, tá? É no projeto de metálico. Adiciono. E ok. Muito bom. Então, eu criei o material da superfície. Agora, eu vou criar aqui o material de construção. Vou pegar um aqui mesmo, MDF, vou dar um novo e vou colocar aqui, ó, chapa metálica. Ok. Qual que eu coloquei foi esse aqui? Não tem problema. Aí eu venho aqui agora em chapa metálica. Tá criado. Ok. Agora, eu vou criar a camada. Em que parede que eu vou colocar essa aqui, ó? Essa aqui é a alvenaria de 150 rebocada duas faces. Então, eu vou entrar aqui. Painel, parede, 150 rebocada duas faces. Vou dar um novo. E vou colocar aqui a alvenaria rebocada uma face. Mais painel. Ok. Então, eu tenho aqui o reboco de um lado, o tijolo do outro. E aqui eu vou adicionar uma nova camada. Tá? E aqui vai estar o meu painel de madeira. De madeira não, de metálica. Chapa metálica tá aqui, ó. Chapa metálica está aqui, reboco. Não é bem um reboco, né? Mas eu vou deixar aqui como se fosse um revestimento. Aí eu tenho o tijolo e o reboco de fora. Ok. Então, agora eu vim aqui, seleciono e coloco pra cá. Vamos ver se ficou na posição certa. Pelo jeito ficou aqui. Mesma coisa pro outro lado agora. É só selecionar e pegar aqui mais painel. Perfeito. Maravilha, né? Maravilha. Maravilha. Maravilha.